Amigos e amigas da Nova TV Calao 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama. Estamos na sede da 51DP, mais um brilhante trabalho da P2, que realizou uma grande apreensão de drogas no bairro do Floresta. Raul Matsuyama vai trazer todas as informações a respeito desse trabalho fantástico do serviço reservado da Polícia Militar. Firmativo, Marconi, 151DP, mais uma apreensão de drogas, os homens da P2, que fazem parte da Polícia Militar, fizeram uma incursão ao Floresta, acompanharam o movimento de um jovem de 20 anos, conhecido na localidade como Cassinho, e de primeiro nome Cássio, e acompanhando toda a movimentação desse jovem, lograram aí com a sua detenção e junto com o mesmo 323 sacolés de cocaína. E isso, Marconi, aconteceu numa residência mais uma vez próxima ao colégio, que fica lá no Floresta. Então é algo que deixa todos preocupados, aos pais, aos avós e a toda a sociedade, não só a sociedade do nosso município, mas a sociedade dos municípios vizinhos também. Nós temos polícias aí que estão trabalhando 24 horas, buscando retirar esses indivíduos aí de má índole, de nosso meio, do senho da nossa sociedade, mas, infelizmente, alguns jovens aí se sentem atraídos por essa atitude negativa, que é o tráfico de drogas, como é o caso do Cassio e da Marconi. Dário, espectador, então, mais uma vez acompanha essas imagens do nosso Motolink. E Raul Maxuiana, a Catarina, do bairro Maria Tereza, faz a seguinte pergunta. Gostaria de saber a quantidade da apreensão do número de sacolés e bem como se é verdade que vem com propaganda esses sacolés a respeito da Copa do Mundo. Afirmativo, Catarina. Infelizmente, sim, existe uma propaganda relacionando a droga à Copa que acontece aqui no Brasil, começando com o jogo do Brasil contra a Croácia. E, em relação à quantidade, são 323 sacolés de cocaína, uma quantidade bastante expressiva e algo que nos deixa muito tristes, né? Catarina, que é internauta, ela é um dos milhares e milhares de internautas que acessam diariamente o portal da Nova TV. Então, o nosso Raul Maxuiana esclarece que, de fato, estão utilizando, fazendo uma alusão a jogadores, a símbolos da Copa do Mundo com a droga. Você que é jovem, que está nos acompanhando, não caia nesse conto do vigário em relação às drogas. Por quê? Porque eles tentam maquiar com uma propaganda que o futebol é um esporte, ou seja, que reporta uma vida saudável. Então, uma maneira de camuflar, de te enganar, eles utilizam esse tipo de propaganda como se a droga fosse boa também, como se fosse esportiva. E, na verdade, não é. A droga só traz desgraça. O único objetivo do traficante é te tornar escravo. Tráfico significa comércio ilegal. Tornar você um consumidor, um viciado, para alimentar o bolso dessa gente. Então, não caia nesse conto do vigário. Essa questão de ligar a Copa do Mundo com drogas, é uma forma deles tentarem te enganar e tornar você um verdadeiro escravo. Então, não seja um escravo das drogas, diga não às drogas. Contribua com a polícia militar, realizando denúncias pelo 190. O trabalho da P2, que tem o tenente Castro, e no comando nós temos o tenente Espanha, ambos realizando um trabalho de excelência em nossa cidade. Então, vamos retirar esse câncer no meio da sociedade. Para isso, a gente precisa colaborar com você, telespectador, ligando o 190, fazendo a sua denúncia. Isso, com certeza, você estará ajudando aquele que está no meio das drogas, para que ele saia desse descaminho. E também estará protegendo a você, os seus vizinhos, os seus parentes, contra esse grande mal do nosso século, que são as drogas. Uma coisa que eu percebo depois das matérias que a gente vem constantemente apresentando, trazendo informações ao telespectador da Nova TV, é a questão do crack. Há bastante tempo a gente não vê a apreensão de pedras de crack. Isso demonstra uma certa consciência daqueles que consomem droga, porque o crack, na maioria das vezes, é um caminho sem volta. A apreensão vem se concentrando em termos de cocaína e maconha. Mas a gente precisa, assim como está banindo o crack de Nova Friburgo, que também a gente consiga, com o trabalho fantástico da polícia militar, o trabalho de conscientização nosso diariamente, a fim de que a gente consiga banir também a questão da cocaína e da maconha Raul Matsuyama. É, Marconi, é muito importante a união de todos. Nós temos aí polícias que estão trabalhando realmente em prol de todos nós, tanto a polícia militar como a polícia civil. É necessário que a colaboração continue de toda a população, ligando, avisando de alguma atitude suspeita dentro do seu bairro, dentro da sua comunidade, enfim, dentro do seu condomínio, porque a droga está em todas as classes. Não existe uma única classe que tem consumidores de droga, mas todas as classes estão envolvidas, A, B e C. Então, por isso, todos nós precisamos estar unidos aí, ajudando as nossas polícias e denunciando, sim, pelo bem do município e pelo bem dos nossos jovens. O Cássio Marconi tem 20 anos e, recentemente, um outro indivíduo de apelido baianinho, também um jovem, de 20 e poucos anos, foi detido pelos nossos policiais, foi preso. E são jovens que vão passar anos presos em uma carceragem, em uma penitenciária. Então, não podemos deixar que essa situação se prolongue, ou seja, a perca dos nossos jovens para o crime. Sem dúvida, Raul Matsuyama. E vou terminar essa matéria fazendo alusão a um apelido de um traficante, não é esse, um outro que foi preso, que o apelido dele é cocô, ou seja, a vida do cara passa a ser um cocô, seja do viciado, seja do traficante, porque, infelizmente, não vale a pena ser escravo das drogas e nem estar atrás das grades por causa do tráfico. Então, não deixe sua vida virar um cocô, como é o apelido do traficante que foi preso no início da semana. Lembramos ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é 2522-9058. Anote o nosso site, o Portal Nova TV. Diariamente, são milhares de acessos pelo Portal Nova TV. É o www.novatvfriburgo.com.br. O Portal Nova TV já é um dos melhores do país, hein? Então, vale a pena você ir lá se informar, acompanhar tudo o que acontece em nossa cidade através do Portal da Nova TV, que também está lá a Nova TV ao vivo. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.